J.C., J.C., pode mandar pras dançarinas Esse é o DJ J.C. Esse é o DJ, DJ J.C. J.C., J.C., quando ele toca a banca e põe o baile pra tremer Treme, treme, treme Novinha, vou sarrar naquele pique Tem da axereca no baile do Jaqueline 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 A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar O vagabundo vai te machucar O vagabundo vai te machucar Dá uma maconha passar sem vergonha Pra toda semana ela pode voltar O vagabundo vai te machucar Machuca, 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 machuca O vagabundo vai te machucar O vagabundo vai te machucar Dá uma maconha passar sem vergonha Pra toda semana ela pode voltar JC, JC, pode mandar pra zancharina Esse é o DJ JC Esse é o DJ, DJ JC Quando ele toca a banca e põe o baile pra tremer Treme, treme Tem da axereca no baile do Jaqueline Tem da axereca no baile do Jaqueline Tem da axereca no baile do Jaqueline Novinha, vou sarrar naquele pit Tem da axereca no baile do Jaqueline Tem da axereca no baile do Jaqueline A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar O vagabundo vai te machucar O vagabundo vai te machucar Dá uma maconha passar sem vergonha Pra toda semana ela pode voltar O vagabundo vai te machucar, machuca, 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 machuca O vagabundo vai te machucar O vagabundo vai te machucar Dá uma maconha passar sem vergonha Pra toda semana ela pode voltar